Tuboar é uma empresa 100% nacional investindo cada vez mais em tecnologia. É bom a gente perceber esse crescimento na indústria brasileira, né Alexandre? Nós conseguimos, com uma tecnologia totalmente nacional, produzir uma coifa superior à maioria das coifas importadas do mercado. O motor faz a diferença. Por exemplo, eles trabalham aqui com essa linha, desde o TB600 até... É, são quatro tipos de motor. E fazendo uma comparação, esse aqui é o motor de muitas coifas importadas. Muito bem. Esse aqui é o lançamento da Tuboar. Esse motor, o TB900, tem uma exaustão três vezes maior do que a maioria das coifas importadas do mercado. Então chega de fumaça e gordura na cozinha. Aqui você tem. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Ela vai fazer a exaustão forçada, ela vai jogar a fumaça, o calor, para fora da cozinha, como vocês estão vendo na imagem, e vai reter a gordura no filtro, que temos em duas opções. Esse aqui? O de poliéster descartável e esse metálico lavável, que pode ser lavado na máquina, na lava-louça. Na lava-louça. Agora, o preço dessa branquinha? Olha, quatro parcelas de R$215,00 sem juros, mais instalação. E a de Nox, o motor TB600, quatro parcelas de R$300,00 sem juros, mais instalação. Agora, vamos fechar com chave de ouro? Olha só o poder de exaustão dessa coifa. Maravilhoso, gente. Olha só como funciona. Aqui é uma placa de madeira. Olha só o poder de exaustão. Aí, fechando com chave de ouro, você confere a qualidade. Coifas Tuboar, de segunda a sexta. É o maior poder de exaustão do mercado. Segunda a sexta, das 9h até as 7h, sábado até as 14h, Gabriel Monteiro da Silva, 2108, próximo a Faria Lima. E Shopping Telar, Intelagos, telefone 5562-5060, a central de vendas, você pode ligar. Coifas Tuboar, qualidade e tecnologia brasileira, investindo cada vez mais. Obrigado. Bom dia, investindo cada vez mais. É o acostumável quase.